Me diz aí, menina, o que é que você tem? Tem, 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 você tem mel nesse trem Me diz aí, menina, o que é que você tem? Oi, tem, 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 você tem mel nesse trem Show! O garoto do forró Coisa linda de se ver! Uou! Outro mundo no empalho, quero ver! Primeira vez que plomei, eu já me apaixonei Esse teu corpo tem mel e nele me lembusei Tua doçura me fez, alou só com a dor nova Que eu nasci, me quase subiu, me viciei em você Porra com o outro assim, te leva pra namor Eu vou te pegar gostoso e fazer um tchá-tchá-tchá Tchá-tchá-tchá, tchá-tchá-tchá-tchá Me diz aí, menina, o que é que você tem? Tem, 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 você tem mel nesse trem Me diz aí, menina, o que é que você tem? Tem, 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 você tem mel nesse trem Primeira vez que plomei, eu já me apaixonei Esse teu corpo tem mel e nele me lembusei Tua doçura me fez, todo dia te querer Piada e quase subiu, me viciei em você Porra com o outro assim, me leva pra namor Eu vou te pegar gostoso e fazer um tchá-tchá-tchá-tchá-tchá Todo mundo! Me diz aí, menina, o que é que você tem? Tem, 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 tem melzinho nesse trem Me diz aí, menina, o que é que você tem? Tem, 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 você tem mel nesse trem Me diz aí, menina, o que é que você tem? Tem, 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 você tem mel nesse trem Me diz aí, menina, o que é que você tem? Tem, 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 você tem mel nesse trem